Bom dia, eu sou a Amanda, sou estudante da PUC, estou estudando o conceito de crítica no Marx no primeiro ano do mestrado, agora. Então, basicamente, hoje eu vou tratar sobre a crítica de Marx a Hegel nos manuscritos de 1843, me focando na mediação entre a vida política e a vida civil. Antes de tudo, acho importante frisar que nesse momento, em 1843, se trata de um momento de transição da problemática do Marx, ou seja, como ele coloca no prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política, nesse momento ele se depara com o problema dos interesses materiais no contato com o pau-perezo no alemão, então a problemática dele se situa muito mais em uma problemática política, ligada à política. Mas como eu vou mostrar aqui, essa problemática ainda não é trabalhada diretamente, mas em guia da filosofia do direito de Hegel. Então, o objetivo de elaborar uma crítica a Hegel, ele já pode ser visto em Marx, em 1842, em correspondências que ele troca com Arnold Rush, que é um jovem hegeliano. Então, no período, se trataria de uma pretensão de publicar um artigo sobre uma análise que iria de encontro com o sistema político interno alemão. E, neste momento, o ponto de crítica que Marx percebe seria de uma natureza híbrida da monarquia, que ela se aboliria e se contradizia a si mesma em todas as partes. Em uma segunda carta, no mesmo período, percebe-se o desejo de realizar algo que coincidiria com uma renovação de método diante dos jovens hegelianos de Hegel. Seria no tom da trombeta que Marx encontra um aprisionamento no modo hegeliano de exposição. Seu desejo seria um modo mais diverso de expor mais livre e mais aprofundado. Ou seja, esse tom da trombeta, na verdade, seriam alguns artigos do Arnold Rush que pretendiam demonstrar o caráter crítico dentro da filosofia da dialética hegeliana. Então, nesse tom da trombeta, não seria possível realizar uma crítica realmente radical. Então, o desejo de Marx seria algo que coincidiria com uma renovação de método neste momento. Então, apesar da intenção declarada de elaborar uma crítica a Hegel neste momento, apenas no ano seguinte que Marx efetivamente concretiza seu plano, em um manuscrito não publicado. Daí, o resultado desse exame foi a crítica da filosofia do direito de Hegel, que, na verdade, não foi publicada somente a sua introdução, e que se refere somente à filosofia do Estado de Hegel, dos princípios da filosofia do direito. Em texto publicado para ser a introdução deste manuscrito, Marx instituiu o ponto de partida da crítica na filosofia do direito do Estado de Hegel, por se tratar do desenvolvimento mais universal e distinto da filosofia política moderna, situada ao pari com o Estado moderno. Ou seja, Marx instituiu como ponto de partida a filosofia de Hegel por estar coincidindo com o desenvolvimento do Estado moderno. Então, seria o desenvolvimento mais universal ainda da filosofia política. Para compreender o caráter específico da crítica no manuscrito de 1843, de Marx, nos valeremos o parágrafo 262 dos princípios da filosofia do direito, destacado por resumir todo o mistério da filosofia do direito e da filosofia hegeliana em geral. O ponto que possibilita encontrar os pressupostos fundamentais a partir dos quais Marx se ocupará no exame da filosofia especulativa do direito. Então, primeiramente, eu vou trabalhar os pressupostos ontológicos dessa crítica, segundo a identidade com o Estado moderno e terceiro as consequências políticas. Então, o parágrafo que Marx disse, que é o 262, de Hegel é a ideia real, o espírito, e se divide ele mesmo nas duas esferas ideais do seu conceito, a família e a sociedade civil, como em sua finitude, para ser, a partir da idealidade delas, espírito real e infinito para si. Divide por consequente nessas esferas a matéria dessa sua realidade, os indivíduos como a multidão, de maneira que, no singular, essa divisão aparece mediada pelas circunstâncias, pelo arbítrio e pela escolha própria de sua determinação. Ou seja, nesse parágrafo, para o Marx é onde se encontra cometido todo o mistério da filosofia hegeliana, ou seja, o espírito como universal, que seria como um Estado que se divide nas matérias da sua finitude, da sua particularidade, que seria, nesse caso, a família e a sociedade civil. Então, o pressuposto que Marx distingue da filosofia hegeliana na crítica de 43 se trata, sobretudo, de uma hipostitização em nível ontológico. Se trata da crítica que vai gerar a interpretação referente a uma inversão, em 1843, da dialética hegeliana, ou seja, a interpretação recorrente de que Marx, na verdade, na crítica de 43, ele faz uma inversão da dialética hegeliana, ou seja, situa, ao invés do ideal, como a verdade do material, o material como a verdade do ideal, ao invés do Estado como a verdade da sociedade civil, a sociedade civil como a verdade do Estado. O problema que subsiste em toda a filosofia de Hegel seria o de tomar o espírito como o sujeito, em uma construção que o opõe ao mundo material e da particularidade. Como se sabe, a filosofia do direito de Hegel se trata, entrecincamente, substituída na lógica hegeliana. É o que Marx irá destacar e trata-se da própria intenção de Hegel, como se noção do prefácio. O Estado seria, portanto, a realização do Estado, do Espírito, na ordem objetiva, como vontade substancial revelada, clara em si e para si mesmo. Seria a realidade inato da ideia moral objetiva, em Hegel. Trata-se do caráter específico do idealismo hegeliano, que pressupõe uma tentativa de conciliar a realidade e o pensamento, como uma identificação entre consciência e mundo e verdade, pelo próprio pensamento. Ou seja, o Estado, em Hegel, seria a realização dessa ideia moral objetiva. Então, é a partir deste pressuposto que o espírito, como sujeito, se dividiria nas esferas da materialidade, expresso ponto, para ser, segundo Marx, a partir da idealidade delas, espírito real e infinito para si. A consequência destes pressupostos para a filosofia do Estado de Hegel seria menos o interesse em construir o Estado e a sociedade civil a partir de suas naturezas particulares, e mais a intenção da subsunção desses momentos na história do conceito lógico. Ou seja, não se trata de Hegel constituir o Estado e a sociedade civil a partir da natureza específica deles, mas sim de pegar esses momentos e conseguir colocar na história do conceito lógico. Ou seja, se trataria mais, para Marx, da história do conceito lógico do que é uma construção do conceito específico de Estado e de sociedade civil a partir deles mesmos. A crítica de Marx entra em concordância com a intenção particular de Hegel ao elaborar os princípios, isto é, de fundar o conjunto e o desenvolvimento das partes da filosofia do Estado sobre o espírito lógico. Ou seja, Hegel destaca que o interesse dele, na verdade, seria de tratar do espírito e da sociedade civil, ou seja, da sua filosofia política, sobre o espírito lógico, sobre a história do espírito. Contudo, tal desenvolvimento pressuporia, essencialmente, a relação entre a forma e o conteúdo, considerado por Hegel o pressuposto para toda a ciência. Segundo Marx, Hegel se engana neste ponto, pois em sua filosofia do Estado, a forma e o conteúdo enganam-se mutuamente. Tem-se em vista que a forma do assunto universal presente em um Estado, em um Estado que não possui como seu princípio o assunto universal, ou seja, neste momento, o assunto universal para o Marx seria fundado nas relações reais da família e da sociedade civil, então não seria nada além de uma forma que contradiza a si mesma. Seria uma de natureza aparente e decorativa. Ou seja, segundo Finney, o intérprete de Marx, levar a esfera material e da vida concreta fora de si mesma significa um horizonte de universalidade do Estado político como uma contradição entre forma e conteúdo. Então, a contradição entre conteúdo se assume segundo uma transferência imediata da realidade material para dentro da forma do universal, onde, cito Marx, o real torna-se fenômeno, porém, a ideia não tem outro conteúdo a não ser este fenômeno. Ou seja, Hegel autonomizaria a ideia real e a confere um desígnio determinado. Contudo, sua ação e seu conteúdo são retirados das relações concretas e o método hegeliano trata os âmbitos como contendo uma diferença em grau de natureza. Ou seja, o conteúdo total da ideia e do espírito seria retirado das relações concretas, mas Hegel trata como se não fosse, como se fosse de um domínio diferente. Neste sentido, diante da filosofia especulativa, a relação concreta da sociedade civil da família com o Estado se encontraria invertida, pois sua base não subjace segundo a relação concreta entre as esferas. Mediante as premissas hegelianas, a relação e mediação entre o universal e o particular, entre Estado e sociedade civil, é segundo uma natureza aparente, em que o universal adquire o significado do particular e a forma engana o conteúdo. Segundo Marx, é uma dupla história, onde o conteúdo permanece na parte esotérica e a parte esotérica com o X e a parte esotérica com o S. E na parte esotérica cabe encontrar no Estado a história do conceito lógico. O verdadeiro desenvolvimento prossegue, no entanto, na parte esotérica apenas. Portanto, a diferença não reside no conteúdo, mas no modo de tratamento ou no modo de expressão. Inclusive, Marx, na crítica da filosofia do direito, muitas vezes ele coloca aqui o que Hegel trata sobre a verdade do espírito, na verdade, poderia muito bem ser encontrado na constituição alemã, porque se trata do mesmo conteúdo, mas tratado como a essência do Estado ou da ideia. O pressuposto que aponta de partida de Hegel, ao ver de Marx, molda sua filosofia do Estado. Ou seja, também as determinações essenciais do Estado não são localizadas para servir de base das determinações próprias estatais, mas o fim buscado é a transição das determinações reais em formas lógico-metafísicas abstratas, cito Marx. O verdadeiro interesse não é a filosofia do direito, mas a lógica. O ponto nodal do problema do ponto de partida de Hegel, portanto, é o de subjetivar a ideia e não partir do conceito de Estado segundo a sua natureza específica. Cito Marx, o pensamento não se orienta pela natureza do Estado, mas sim o Estado para um pensamento pronto. Ok, basicamente, isso seriam os pressupostos ontológicos que servem de base para o Marx e que ele identifica esses pressupostos na construção da filosofia do direito de Hegel e o problema da construção da filosofia do direito de Hegel. E agora eu parto para o segundo ponto, que seria a identidade com o Estado moderno. Se até então tratamos da base ontológica que serve para a crítica de Marx, a ver a ideia como sujeito e o material como predicado, aos pressupostos da filosofia do Estado de Hegel, gostaria agora de retornar ao que mencionamos ao início, que constitui o ponto de partida desse trabalho. A introdução de 1844 em que o ponto de partida da crítica é situado na filosofia política de Hegel por essa constituir o ponto mais desenvolvido e universal das formulações filosóficas sobre o Estado e o direito da modernidade. Essa distinção de Marx, para além de demonstrar algum apreço sobre a elaboração hegeliana, sustenta-se pela compreensão de que este encontro é situada ao paro com o Estado moderno. Ok, este ponto nos permite frisar que em Hegel não se trata, então, de um ideal de Estado, em uma abstração das condições reais da política de seu tempo. Mas o objetivo que Hegel declara no prefácio dos princípios é a compreensão daquilo que, cito Hegel, daquilo que é presente e real, não a construção de um além que só Deus sabe onde se encontraria. Para Marx, Hegel efetivamente compreendeu em sua filosofia do Estado a realidade política moderna. Dentro da problemática do ponto de partida em Hegel, podemos considerar uma concordância com o Dominique Lossur, que concebe a justificativa de Marx em partir da filosofia de Hegel por compreendê-la como a única realidade alemã à altura do desenvolvimento político do Alenquena, ou seja, isso seria a França. A saída para a crítica do Estado se dá, portanto, através da crítica da filosofia do direito de Hegel. Explico rapidamente isso. Então, se trata basicamente de uma Alemanha, que no momento é a Prússia, que se encontra sob um governo, uma monarquia absolutista. Ou seja, se encontra efetivamente politicamente atrasado em relação principalmente com a França. Então, Marx já percebe nesse momento uma limitação da teoria pela própria condição política vigente. Então, para conseguir alcançar a realidade e os problemas para além da França, que nesse momento são sobretudo religiosos, porque é um Estado que se considera protestante e de forte censura, então para conseguir alcançar essa realidade para além da Alemanha, Marx situa a filosofia do direito de Hegel, que conseguiria encontrar teoricamente essa realidade para além da Alemanha, ou seja, basicamente França. Então, o problema efetivamente não é o de compreender a política de seu tempo e sua filosofia, mas de conferir o caráter da essência do ser e do Estado, como instância em si racional. Ou seja, não se trata de um problema, portanto, do Hegel compreendendo a filosofia o que seria o Estado moderno, mas sim de ele tratar as condições vigentes como o que seria a essência do Estado e a essência do ser, ou seja, aquilo que é racional em si por si mesmo. Ponto em que a crítica de Marx vai de encontro com o que é o objetivo próprio da função da ciência do Estado de Hegeliano, que seria a compreensão daquilo que é presente e real. Ok, é justamente esse problema que Marx te destaca, que seria... Ok, diante do segundo fragmento do prefácio, dos princípios da filosofia do direito, se expressa aí a irracionalidade da realidade, pois diante do racional é real, de Hegel, a realidade aparece sempre contrária ao que é e afirma ser, e afirma ser o contrário do que é precisamente, ou seja, uma contradição entre o que seria uma racionalidade e o que seriam as condições vigentes. Para compreender a posição de Hegel e de Marx sobre o Estado, é importante salientarmos que ambos se situam dentro do debate próprio do século XVII e XVIII, onde o debate sobre o Estado se torna central na Alemanha e na França. Hegel institui como ponto de partida de sua posição a República de Platão pela busca de um novo modo de organizar a vida civil e, de outro lado, o problema da República oposta ao Estado em Rousseau. Situado dentro deste debate, podemos perceber a crítica em víncia da própria filosofia do direito de Hegel, construída em oposição às perspectivas que se contrapunham ao direito, ao Estado e à lei. O mérito de Platão para Hegel foi o de possibilitar o princípio da racionalidade e da efetividade e da efetividade e da racionalidade, seria o que é o do prefácio, o que é racional e real, que o que é real e racional, que fez a divisão da escola religiana entre direita e esquerda. Em uma conciliação entre a realidade do presente e a realidade da ideia, já Rousseau teria acertado em converter o querer racional em princípio do Estado. A falha que Hegel continuamente insiste em destacar em Rousseau, permite evidenciar seu próprio ponto de vista sobre o problema da relação entre Estado e sociedade civil, entre esfera pública e privada. Ou seja, para ele, Rousseau não concebeu positivamente a relação entre Estado e sociedade civil, entre vontade de todos e vontade geral, porque compreendeu a vontade geral como vontade comunitária dos indivíduos particulares, não como vontade de cunho universal. Então, trata-se do diagnóstico que resulta dos estados de um, estudo de Marx sobre a história, com a tese de que a característica fundamental da modernidade seria a distinção entre sociedade civil e Estado política, nascida da oposição entre público e privado. Este é um dos pontos fundamentais do debate sobre o Estado, tanto em Hegel quanto em Marx. Ambos reconhecem o problema de uma cisão entre universalidade e particularidade, ou seja, entre Estado e sociedade civil. O problema que se põe na sociedade burguesa é a sua construção como um sistema de necessidades, em que a cisão entre extremos fez a eticidade se perder e pude o princípio fundamental ao egoísmo. Neste ponto em específico, tanto Marx quanto Hegel criticam a exaltação da individualidade do egoísmo da sociedade burguesa, nascida na Revolução Francesa, e assim vão em direção da tentativa do resgate do ideal de uma comunidade universal e política. A concordância de Marx com Hegel se limita ao diagnóstico deste problema como uma característica essencial do Estado moderno, e sua crítica incide na tentativa do filósofo de superar essa cisão. Hegel busca resolver a contradição conservando a diferença entre interesse particular e universal, pois o reconhecimento da necessidade de relação entre Estado e sociedade civil não implica, na filosofia hegeliana, em uma identidade entre as esferas. Enquanto a polis guardaria um elemento da união das pessoas por meio do Estado, o mérito moderno teria sido o desenvolvimento da liberdade subjetiva, portanto a mera identidade apretaria dificuldades tanto para o livre desenvolvimento subjetivo, quanto seria algo por si mesmo que impediria seu retorno. Hegel busca superar a cisão entre moral e mundo externo de direito, e entre indivíduo-Estado através da dialética, isto é, por meio, cito Levit, por meio da mediação dialética do princípio individualista da sociedade burguesa como princípio total do Estado, isto é, da particularidade própria de cada um com universalidade política. Para Marx, o erro de Hegel foi não perceber que a cisão continuava posta pela própria constituição particular das esferas. Em uma via que pretende ser contrária à de Hegel, Marx vai buscar a gênese da contradição na esfera material, sob a compreensão de que, para além de ter seu reflexo no sistema filosófico, na verdade a contradição do poder legislativo em si mesmo é apenas a contradição do Estado, político consigo e, por fim, uma contradição da sociedade civil em si mesma. Aqui podemos entrever uma renovação de método de Marx através da crítica, onde a verdadeira crítica tomaria como ponto de partida a lógica específica do objeto específico, através da qual não se trata de meramente evidenciar as contradições vigentes, mas de as esclarecer e compreender sua gênese e sua necessidade. Essa formulação não foi a posição de Marx tanto a Hegel, que reconhecia por toda parte determinações do conceito lógico, quanto ao que Marx chama de crítica vulgar, de erro oposto ao de Hegel, que não parte do fundamento do seu objeto, mas continuamente se encontra em uma luta contra ele e assim encontra contradições em toda parte. Agora, por fim, posso terminar a ação disso? Uma e meia. Ok. Agora seriam basicamente as consequências políticas dessa interpretação. A gênese dessa decisão está posta em uma condição realmente exigente, existente, ou seja, não como se Hegel fosse quem criou a contradição entre sociedade civil e entre Estado, mas na verdade a gênese disso se encontra na própria esfera material e na própria esfera política. Então, com efeito, a Revolução Francesa, como o momento originário da decisão moderna entre sociedade civil e Estado, pressuporia a divisão onde, por um lado, a sociedade apodera-se do poder político na forma de terceiro Estado, que se qualifica e afirma como nação, por outro, este movimento leva à despolitização definitiva e radical da esfera social. A consequência, sobretudo, pela primeira vez, a sociedade civil surgindo como uma esfera autônoma e cindida. Consuma-se a separação da vida política e da sociedade civil, portanto. Resulta disso a contradição entre esfera política, pública e privada, entre burguês e cidadão. A universalização da função política do Estado confere à sociedade o caráter de esfera independente do foro externo, onde os homens passam a se afirmar como indivíduos particulares. A consequência é o que Marx chama de dualismo abstrato próprio da modernidade, onde o Estado político é subtraído e desenvolvido como uma realidade particular, diferente e separada da esfera, separada da vida real da sociedade civil. É neste sentido que podemos concordar com a percepção de Levy sobre a mediação da contradição em Hegel, que apenas ocultaria a oposição vigente entre a existência privada e egoísta e a público estatal do burguês. E, como tal, o cidadão moderno não seria azul em político algum. E, como cidadão, ele abstraria de si mesmo a sua pessoa privada. Ou seja, para ser cidadão, ele precisaria se abstrair da sua posição como indivíduo particular e, como indivíduo particular, ele não participa da política. O desenvolvimento da filosofia do direito de Hegel reflete as características fundamentais da burguesia emergente neste período, onde, apesar da extensão do foro interior privado ao domínio público, mantinha-se a sua natureza privada e moral. Portanto, no desenvolvimento hegeliano e do Estado moderno, entregue-se que a colocação da sociedade civil como estamento privado caracterizou as distinções dos estamentos da sociedade civil como distinções não políticas, e a vida burguesa e a vida política como heterogêneas e até mesmo opostas. Em uma diferenciação com a monarquia absoluta, que, de certo, transformou os estamentos políticos em sociais, a distinção social dos estamentos no interior do poder governamental absolutista ainda permaneceu como uma distinção política. A tese de Marx é de que apenas na Revolução Francesa as distinções estamentais da sociedade civil e dos estamentos políticos são convertidas em distinções meramente sociais, carentes de significado na vida política, como simples distinções da vida privada, característica localizada também em Hegel, por isso essa coincidência. Na medida em que a sociedade civil como um estamento privado não tem como determinação essencial um fim universal política, trata-se da consequência deste desenvolvimento que culmina na perspectiva de que como membro da sociedade civil as determinações do homem são tidas como inessenciais e exteriores, portanto a significação política possível a este homem social só se dá se este abandonar o seu próprio estamento, sua posição privada. Então seria basicamente isso, os três pontos da crítica da filosofia do direito de Hegel, que seriam os pressupostos ontológicos que determinariam a construção da filosofia do direito de Hegel e do Estado, e que coincidiria com o Estado moderno, e a consequência seria a despolitização da sociedade civil. Pessoal, aberto perguntas, fiquem à vontade. Eu teria uma pergunta de alguém que conhece muito pouco de Marx e de Hegel, qual seria o papel da razão, se haveria uma distinção entre o papel da razão para a constituição do Estado em Marx e em Hegel? Porque em Hegel a gente sabe que é algo muito presente. Eu queria saber se a razão desempenharia um papel talvez diferente ou ameno ou, enfim, diminuído de alguma maneira para Marx na constituição do Estado e talvez também na constituição da sua idealidade de Estado. Eu respondo agora? Pode responder agora. Então, basicamente, o papel da razão no Hegel é o que compõe toda a filosofia do direito. Na verdade, ele busca dar ao Estado vigente a sua racionalidade, mostrar a racionalidade do Estado vigente. E uma oposição também e, principalmente, as perspectivas nascidas ao redor da evolução francesa que trariam esse elemento de uma irracionalidade de qualquer poder. Ou seja, dessa moralidade que entra dentro da política. Então, ele tenta mostrar a razão própria dessa constituição. E, em Marx, neste momento, ele não realizou uma ruptura com Hegel. Então, neste momento, ele compreende que o Estado deve ser racional e que essa realidade, então, o Hegel consegue compreender a racionalidade da realidade. E, na verdade, em Marx, a realidade se encontra em contradição com o que seria a racionalidade. Então, o papel da racionalidade ainda é importante para o Marx, mas com outro fundamento, muito diferente do de Hegel, que seria um fundamento powerbackiano, de powerback. Ou seja, para que uma constituição consiga acompanhar as mudanças sociais, ela precisa se fundar no próprio, ter como seu fundamento o homem e a sociedade civil. Então, ela precisa estabelecer como sua verdade o homem e a sociedade civil para conseguir acompanhar essas mudanças. E, para ele, o que seria, neste momento, a verdadeira, o Estado racional que teria sua justificativa por toda parte, que seria pertinente, seria uma democracia radical, neste momento. Então, o papel da racionalidade na Constituição, para o Marx, ainda é bem importante, porque ele não fez uma ruptura com o Hegel. Você sabe como que se daria essa diminuição na importância da razão no Marx? Diminuição na importância da razão. Depois desse Marx hegeliano, assim. Posso perguntar, Júlio? Porque o Michel da Vila, que é uma questão lá do Teoria da Constituição, o Hegel e Marx, assim, dentro de uma diferença entre a crítica da filosofia do direito e a introdução da crítica da filosofia do direito. E o acontecimento prático político foi justamente de volta aos operários das ideias de Marx, em 1844. Eu queria que você comentasse justamente sobre essa diferença que há entre o Hegel e Marx da crítica da filosofia do direito e a introdução, tendo em vez de acontecimentos práticos. Daí, na pergunta do César, como que isso se manifestaria na questão de uma diferença de racionalidade do Hegel e do Marx? Ok. Primeiramente, então, essa pergunta. Basicamente, anterior, nesse momento já tem algum tipo de transição no que concerne a racionalidade do Estado. Porque, anteriormente, nos tempos em que Marx trabalhava na Gazeta Renana, ele vê os acontecimentos políticos e não compreende o papel do Estado nisso. Porque o Estado deveria ser a racionalidade. Ou seja, o Estado que deveria ser universal, que daria a possibilidade da sociedade civil e do que seria uma necessidade universal, que seria do pauperismo, de tratar essas necessidades propriamente. Então, neste primeiro momento, antes na Gazeta Renana, ainda a racionalidade do Estado se encontra realmente muito similar à Hegel. No momento da crítica da filosofia do direito, já tem uma transição. Ou seja, esse Estado que está agora não é racional. Basicamente isso. E depois, os fundamentos vão ser outros. Ele não continua exigindo uma racionalidade do Estado, mas sim se funda em uma classe social específica, que seriam os proletários, que seriam essa classe que iria se universalizar. E isso coincidiria também com a diferença entre a introdução e a crítica da filosofia do direito. Porque aqui, uma universalização na crítica da filosofia do direito de uma classe seria da classe da sociedade civil como um todo. A sociedade civil que deveria se universalizar como a verdade do Estado. e, já na introdução, é a classe dos proletários. Porque eles que teriam a exigência de uma universalidade real. Porque seria uma classe que, se emancipando, não poderia se emancipar só a si mesma. Porque seria essa classe mais fundamental da sociedade. Então, basicamente isso. E é impossível dissociar os acontecimentos políticos reais, ainda mais que, na introdução, ele começa a entrar em contato com o movimento dos proletários, dos operários. Mas, seria necessário ainda, algo mais um, para colocar a diferença específica, porque é grande, entre a introdução e entre o que seria a crítica da filosofia do direito de Hegel. Porque até mesmo o papel da Alemanha muda. E da Revolução, da Praxis, tem algumas diferenças bem específicas, sempre sobre essa diferença. Se quiser perguntar mais alguma coisa específica sobre ele. Não, porque senão não está dentro do resto. Deu o nosso tempo. Obrigado, Amanda. Obrigado mesmo. Obrigado.